Olá tão queridíssimos e queridíssimas escribas como é que estão as leituras como é que estão as escritas né eu tenho certeza que tá todo mundo escrevendo mais e melhor e abraçando esses mundos de dentro dos nossos escritores estudados escritores poetas e hoje a gente vai desembarcar no mundo maravilhoso que é o mundo de Graciliano Ramos esse grande escritor alagoano que vai trazer várias técnicas e várias experiências para engrandecer a nossa escrita e fazendo uma breve retrospectiva nós vimos o modo passado com o grande poeta ferreira Goulart poeta crítico de arte a importância que os objetos tinham para Goulart que para nós também nos provocando criação essa transformação das palavras sujas de Goulart em pedra sol ouro e mar e hoje nós vamos investigar esse esse aprisionamento né do corpo da palavra do corpo da escritura que Graciliano vai nos trazer tanto na sua vida quanto na sua obra e para nos brindar assim fechando com chave de ouro o nosso bolo sobre Graciliano nós vamos ter nada mais nada menos que o poeta escritor professor filósofo que vai nos brindar ele é um grande conhecedor se você brincar é o maior conhecedor brasileiro de Graciliano o doutorado dele foi sobre Graciliano e ele tem um livro belíssimo chamado sob o signo do silêncio vidas secas e estrangeiras é um livro de 1992 um livro esgotadíssimo quem encontrar avise porque todo mundo eu acho que vai querer é muito muito especial maravilhoso e a maneira como o Lourival escreve e o conhecimento de Graciliano que Lourival tem é imperdito então vai a pena vocês investigarem Lourival participarem do encontro no dia 28 de abril né vocês tem muito a a pena ganhar mas antes a gente falar de Graciliano me deu à tona uma comparação com um pintor brasileiro também que foi Cândido Poupinari e Cândido Poupinari venceu um concurso e ganhou uma bolsa para ir para a França e lá na França ele não conseguia parar de pensar no tipo que existia na cidadezinha dele lá de Brodócio lá no interior de São Paulo era o Palaninho né é um sujeito baixo mole cara esbranquiçada pelo amarelão e nós vamos encontrar na obra que vamos nos debruçar neste módulo que é vidas secas de Graciliano Ramos nós vamos encontrar um tipo muito parecido com o tipo que é Cândido Poupinari não conseguia parar de pensar e desenhar e pintar quando ele estava na França Cândido Poupinari ele tem um quadro maravilhoso que é os retirantes é um quadro de 1944 e é super conhecido ele representa muito da da obra de Cândido Poupinari e esses retirantes tem a ver tudo a ver com vidas secas certo com esse personagem principal que é Fabiano então nós temos dois personagens o Palaninho de Cândido Poupinari e Fabiano de Graciliano Ramos apesar deles não serem do mesmo estrado social dos personagens certo são outras vidas totalmente diferentes mas eles conseguiram vestir de uma maneira perfeita a pele desses personagens entraram no psicológico né no perfil físico psicológico desses personagens e vestiram de uma maneira exemplar né a pele desses personagens eles foram Graciliano foi Fabiano ele era Fabiano e Portinari era o Palaninho que ele representava em sua estrada então logo que a gente abre vidas secas começa a ler vidas secas e a gente já encontra todo o cenário dos personagens toda a apresentação dos personagens quando a gente lê arrastaram-se para lá devagar sem a vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça o Fabiano sombrio o aió a tiracolo a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão a espingarda de pederneira no menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás as primeiras linhas do romance a gente já encontra né quem são os personagens já é apresentado aos personagens isso aí é uma técnica muito interessante que já pega o leitor a leitora né para seduzir esses esses leitores a questão de vidas secas é a questão da linguagem nós vimos lá as palavras e no caso de graciliano a gente vai encontrar essa dificuldade essa opressão né nas palavras a necessidade e a opressão que as palavras dão principalmente para esses personagens então a gente encontra lá em Fabiano uma dificuldade de conexão de significados e de expressão através das palavras quando ele vai dizer Fabiano ia satisfeito sim senhor arrumaram-se chegaram naquele estado com a família morrendo de fome comendo raízes caíram no fim do pátio debaixo de um juazeiro depois tomar a conta da casa deserta ele a mulher e os filhos os filhos tinham se habituados a camarinha escura pareciam rapos e a lembrança dos sofrimentos passados esmoreciam pisou com firmeza no chão gretado puxou a faca de ponta esgrabatou as unhas sujas tirou o aló um pedaço de fumo picou fez um cigarro com palha de milho acendeu ao binga foi-se a fumar regalado Fabiano você é um homem exclamou em voz alta então ele se apropria da linguagem ele se apropria da humanidade a linguagem como essa condição de humanidade por causa da da linguagem desse jeito meio bruto dele ser ele é preso um soldado ele pega uma briga com um soldado amarelo e é preso quem vai nos trazer isso também é um outro pensador francês aguardem aí vocês vão ser apresentados a ele a diferença de Fabiano e se a vitória se a vitória apesar de ter passado por toda dificuldade que o Fabiano passou mas ela tinha uma vamos dizer com a facilidade maior em termos de linguagem do que Fabiano Fabiano ele falava monossilabicamente se a vitória também durante o período de fuga durante o período em que eles eram retirantes mas no momento em que ela se apropria da linguagem no momento em que ela ela está lá sediada nessa fazenda os dois estão engordando até ela começa a voltar a complexidade na linguagem e ela tem mais do que ele então nós percebemos a princípio não se incomodaram bamba moída de trabalhos deitar-se ia em trechos viera porém o começo de prosperidade comiam engordavam não possuíam nada se se retirassem levaria a roupa a espingar do baú de folha e troços meninos mas iam vivendo na graça de Deus o patrão confiava neles e eram quase felizes só faltava uma cama era o que aperreava sempre todo como já não se chazava em serviços pesados gastava um pedaço da noite parafusando e o costume de encafuar seu escravo escurecer não estava certo que ninguém é galinha então nós vamos sentir uma semelhança com o pensamento desse filósofo maravilhoso francês chamado Jean Lá em esboço para o anterior das emoções ele vai nos trazer exatamente essa transformação essa simbolização representação da emoção através das palavras e quando quanto mais nós conseguimos nos comunicar nos apropriar da linguagem para comunicar nossos nossas emoções mais seres humanos nós somos então ele afirma que a noção de homem que ela psicologia aceita é inteiramente empírica há no mundo um certo número de criaturas que oferecem a experiência e caracteres análogos com efeito os meios de informação que se dispõe sobre elas são mais facilmente acessíveis porque elas vivem em sociedade possuem uma linguagem e deixam este mundo então quanto mais eles vão se apropriando da linguagem Fabiano sem a vitória os próprios meninos né o filho mais velho filho mais novo mas eles vão se tornando seres humanos e os filhos né eles estavam lá é investigando as palavras muito bonitas é muito bonita a parte que o menino mais velho ele escuta uma palavra lá de uma senhora conhecida que é assim a terta ele escuta inferno e aí por causa dessa palavra ele fica perguntando para a mãe para a senhora vitória o que é inferno e a mãe sem paciência ele tinha querido que a palavra virasse coisa e ficara desapontada quando a mãe se referir a um lugar ruim com espetos e fogueiras por isso resingara esperando que ela fizesse o inferno transformação vejam que coisa linda né esse aburrilamento da palavra do sentido da palavra que Graciliano nos traz e existe toda uma simbologia uma transformação o ser da essência desses seres através da linguagem e próxima aula a gente vai falar exatamente sobre vai continuar falando sobre a obra que estamos investigando e vamos ver mais alguns detalhes que tem a ver com o existencialismo de Sartre essa apropriação da linguagem e não se esqueça no dia 28 o nosso queridíssimo Norigolanda vai nos brindar falando sobre vidas secas sobre outras obras importantes para nós brasileiros nós escribas e divulguem o nosso trabalho se gostarem divulguem cada vez mais nós agradecemos imensamente né vamos juntando gente em torno da escrita criativa em torno desses mundos maravilhosos de vida até lá